Tu teve medo de amar Mostra, eu nunca vi nada que brilhe sem polir Talvez agora é hora de você abrir Teu coração somente quer ganhar carinho Não gosto de ficar sozinho, meu pedido Não, não, não pode ser Pois toda lua tem seu sol Que chega para aquecer e acender A tua escuridão E se você prefere mesmo não agir Até quando? Tu vai permitir o medo dirigir Até quando? Até quando? Não teve medo de amar Perdeu as chances de poder recomeçar Plantar, regar, cuidar e ver o fruto vir Se dar as chances de poder voltar a sorrir Devagarinho o amor vai curar É só deixar o tempo te mostrar Eu nunca vi nada que brilhe sem polir Talvez agora é hora de você abrir Teu coração somente quer ganhar carinho Não gosto de ficar sozinho, meu pedido Não, não, não pode ser Pois toda lua tem seu sol Que chega para aquecer e acender A tua escuridão A tua escuridão E se você prefere mesmo não agir Até quando? Tu vai permitir o medo dirigir Até quando? Se você não der sinal Se você não der sinal Tudo vai ficar igual Deixa o amor te levar E não vai querer mais voltar Se teve medo de amar Perdeu as chances de poder recomeçar Cantar, cantar, regar, cuidar e ver o fruto vir Se dar as chances de poder voltar a sorrir Devagarinho O amor vai curar É só deixar o tempo te mostrar Eu nunca vi nada Eu nunca vi nada que brilhe sem polir Talvez agora é hora de você se abrir Deve medo Teve medo de amar Veio o perdeu Teve medo de amar Veio o perdem Conexar Tô teve medo de amar Te ter um melodia mais perdeu Te ter um melodia mais perdeu